Estamos de volta para o mundo das guerras em Battlefield 1, jovem, sim! Eu fiquei um tempo sem jogar, e a partir do que você ficou um tempo sem jogar, né galera é o seguinte Eu, eu sempre sou um cara muito forte, cidade emocional muito bacana, mas... Mas oficialmente eu fiquei um pouco mexido depois de tudo aquilo que passamos, né Foi uma fase ruim, é muito ruim você passar por isso, né, por essa pegada de tipo, de você começar... Porra, eu lembrava que dava para pular, velho, pelo que eu atualizou, eu vou ter sérias dificuldades Eu vi um cara ali que estava marcado, olha, 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 olha Eu não vou conseguir pegar ele daqui, será que dá? Não vou conseguir, mano Filha da puta, bota sua cara aí, filha da puta Cacete, eu vou ter que chamar um monte de espaço para ele pular aqui, vambora, vambora que esse cara está lá Já tem um tanque aqui, velho E agora? Eles estão pegando negócio com tanque, e agora, querido? Deixa eu colocar a bala K aqui, né, velho É o único jeito que eu tenho que atrapalhar um pouco o processo aqui dessa bagaça Tá, tomei uma bela de uma bala E o Kai estava lá em cima, que eu estava... Eita porra, vai estar muito difícil esse jogo Até porque eu voltei agora faz pouco tempo Acabei de voltar, minha primeira partida de volta Então realmente passei por uma fasezinha aí, né, de readaptação ao cenário, digamos assim É... não foi uma fase muito boa Eu preferi evitar porque eu acho que... Depois desse tempo... Eita, cuzão! A gente consegue aí dar uma limpada no... Eita, cuzão! Ah, eu me levei do seu... Ah, agora vai ser foda Peraí, vamos preparar aqui a bala K Eu tomei de um lado e eu queria matar o cara do outro Já coloquei a bala K aqui e vou tentar, né... Dar um pouquinho de dano nele que seja, velho Eu devia até ter spawnado de assalto aqui Eu to pelo menos incomodando ele, mas eu acho que vou fazer um spawn de assalto Ah, dei dois hits, calma Matei um sniper e dei dois hits Eu vou tentar segurar esse tanque de algum jeito, velho O único jeito é se eu continuar spawnando aqui na lateral e dar dano Esse tanque, ele é muito chato Principalmente de modo rush Que a gente não vai ter como se defender dele senão... Aí, garoto! Já vi daqui o cara estourando o bagulho Beleza, vamos pular isso aqui e vambora Não tenho mais que me preocupar com essa bagaça Então vamos spawnar por aqui de novo Só que de sniper, porque esse campo aqui Se os caras pegarem pela lateral... Se a gente dominar as laterais, é uma vantagem pra nós Se os caras dominar, a gente tá perdido Tentar spawnar aqui Vamos tentar ajudar lá naquela outra bomba Aí dá tempo de salvar ela O inimigo armou o objetivo alfa Tenho que correr... Ih, você tá brincando de armar o objetivo... Explodiu o B? Explodiu o B Fila da mãe, velho Peraí, vamos ficar aqui com tudo Nossa Senhora Cacete, derrubaram tudo Oh, meu Deus Eu tô indo muito na... Boa, desarmamos o objetivo alfa A gente precisa ir lá dominar aquele objetivo, velho Spawna logo o cacete, spawna logo o cacete Pior que de sniper de longe eu não vou conseguir não, velho Vou tentar spawnar de assalto mesmo, só pra dar uma força aqui Ah, não tem ninguém pra spawnar Ah, eu acho que talvez ele tenha... Bem-vindo, me abalou Mas eu vou voltar Aos poucos a gente vai voltando, né? E... Aos poucos, não Eu vou voltar com tudo agora Esses dias eu fui jogar lá E aí eu tive aquele problema, né? Com a comunidade e tal E eu pensei, mano Vou dar uma baixada de poeira Vou manter o público que gosta de mim aqui Só os haters de sempre que eu já tô acostumado, né? Falei, mano, a princípio eu acho que vai ser mais fácil Meu Deus do céu, é muita gente Eles colocaram muita trap ali, mano Não dá, mano, é muita trap, velho Tá muito caos aquilo ali Acho que não deu pra pegar, não E aí eu falei Vou dar uma segurada Nesse meio tempo aconteceu de eu conhecer o Renan Kill De eu conhecer o Ramp De eu conhecer toda uma galera que joga o BF aí frequentemente E, cara, e os caras me receberam mal bem, tá ligado? E tipo, e... Porra, aí eu fiquei mal feliz, tá ligado? Falei, mano, quer saber, mano? Tem muito cara que nunca vai gostar de mim E... Infelizmente é uma parada que vai sempre acontecer Mas... Mas eu não vou deixar de fazer as paradas que eu curto, mano Nossa, Rush é foda, né, velho? Principalmente quando você tá defendendo o Rush, velho Você morre demais, demais E eu tô tentando ficar em cima do objetivo, né Eu tô tentando ajudar Vou jogar Sniper um pouquinho Vai morrer menos que eu tô ficando irritado Vou tentar pegar esses caras lá em cima Ahn... Nossa, que mensagem gigante Pra falar que não tá disponível mais esse ponto Ah, mano, tem um tanque Ai, velho Deixa eu ver se eu consigo pegar esses babacos lá em cima, velho Ai, cacete Mas já pegaram de... Ah, mano Cadê os equipamentos de tanque? Ah, ferrou, velho Ah, tô com a bala de tanque, tá? Não tô atirando de besta, não Será que essa bala aqui, ela mais atrapalha Pro cara rilar o tanque do que necessariamente pra dar dano? Mas eu vou ter que ir lá dentro tentar segurar essa bagaça aqui Nossa, mas eu peguei uma partidinha pra voltar, hein, amigo Olha daquelas Pior que se eles pegaram isso aqui... Ai, perdemos os dois objetivos Perdemos os dois objetivos Ai, ai, vamos lá Vamos se posicionar aqui agora Já que eu já vou ter que spawnar longe mesmo O avanço dos inimigos está sendo interrompido pela nossa barragem de artilharia Recuem Tá, deu tempo da gente recuar e da gente esperar aqui Eles ainda não receberam o próximo rush Enfim, manos Então eu acho que a comunidade me recebeu no final das contas muito bem, né? Foi um pedacinho ali que... É que sei lá, velho Eu sempre falo Essa parada de YouTube É uma pegada que se você não tiver com um emocional muito calejadão, mano Você dá uma regada, tá? Regada? Não é por mal É só porque não é uma parada muito fácil de segurar, manja É difícil você segurar emocional, segurar tipo crítica Por mais que seja... Você veja claramente, sei lá E alguma coisa, às vezes, muito mais pessoal do que qualquer coisa Mas... Mas é muito pelo ponto... Ó, beleza Aqui a gente já conseguiu pescar uns caras Marquei ele porque eu não ia ter capacidade de... Não matei, velho Putz, grila Ali eu tenho um problema Porra, mudei nas costas, ele não morreu? Porra Eles vão abrir pela lateralzinha aqui, ó Eu sei que vão As condenadas do inimigo foram enviadas à nossa artilharia Tá, eles receberam, ok Vamos lá Só isso, mano Gente, mas eu peguei uma partidinha de rush daquelas, hein Daquelas, hein, amiguinho Eu tô tentando ajudar Eu tô fazendo ponto de objetivo Mas tá difícil Eu vou tentar spawnar nesse brother Ai, eu tô vendo o tanque já ali, velho Ai, ai, ai Calma, calma Vai lá cá, ok Vamo aí Que eu sei que esse cara aqui tá levando dano lá atrás Ele deve ter se curado Já era Vou correr dessa bagaça aqui Vou até dar um Fzinho Pra chegar aqui de boa Vai, vambora Aí, agora aqui eu tenho um problema muito grave, né O que eu posso fazer seria pegar um daqueles high ground de lá, velho Pra tentar, porque já estouraram a parede ali, entendeu? Isso aí é bom pra gente Os caras não conseguem armar Se eu deitar aqui em cima Acho que é isso que eu vou fazer, vai Tentar segurar a B o máximo que eu conseguir Vamo ver qual que é o limite que eu consigo ir aqui Eita, nóis A bala tá comendo Ai, 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 ai Tá, o cara tá tentando chegar ali Alguém falou alguma coisa no volume Eu não escutei nada Meu Deus Que desespero que parte o dia Enfim Então, deu uma balançadinha Mas eu voltei Eu me acalmei Eu mudei o cenário, né Ano novo, vida nova As coisas se renovam Enfim Devia ter fraquejado Não devia Mas as vezes a gente não Não necessariamente consegue segurar Todo o nosso emocional, né Amiguinhos Tem que ter Coração de ferro E as vezes a gente não tem Eu acho que eu tô fazendo muito pouco de De sniper Vai dar merda Dorme aí, beleza Uh, vambora Então, o nosso objetivo mais difícil de segurar No caso é o B Porque ele é o mais avançado, né Tinha um cara deitado ali Que eu tenho quase certeza Não tava apertando o Q e não tava marcando Ah, eu preciso alternar a calibragem oficialmente Nas 150 daqui é a melhor calibragem pra colocar Vamos ver Opa, acertei, hein É que não foi... O bocaço Errei muito, mano Assistência, ok Eu marquei e eu dei dano, né Vambora A B tá ali Esse ponto aqui é bacana, hein, velho Foda só aquele... Ah, eles armaram? Certo Vem essa porcaria, velho Ele tá... Ah, mano Por que que não matou o cara, essa bagaça? Ah, ele travou Vocês viram o lag do cara? Que ódio Eu tô gastando tiro do cara num lugar errado Ok Matando esse cara que a gente tava tirando Ele morreu Tá louco Ih Foi a bala certa A bravo tá armada? Acho que não Ih, tá vindo neblina É sério Neblina não nos sniper nesse mapa, hein Ah, não, volta pra munição normal, filho Porra, eu dei o clink seco Nossa, eu tô tirando através da neblina, velho Não tenho visão nenhuma Vamos tentar chegar um pouquinho mais perto da B aqui E ver se eu consigo ganhar um pouquinho de espaço, mano Eita Nóis Consegui dar 90 de dano, mas eu não tô matando, velho Porque eu não tô acertando na cara Ah, mano, o tanque deu Não pode ser, né, mano Não pode ser uma coisa dessa, velho Pior que agora ferrou, velho O sniper tá morto por causa da neblina Então foi o seguinte, vamos aproveitar a neblina Oi, a W chega nem o spawn Vamos de assalto E vamos de metradoria Porque essa metradoria do Enem é que eu mais jogo, mano Nossa, foi o máximo que eu consegui, mano Eu não tive reação pra sacar a arma pra matar esse cara Mas destruímos mais um tanque Mas destruí dois tanques, eu sou o primeiro do time, né É legal esse jogo O Battlefield é um jogo muito bom Porque Eles fizeram uma engine que realmente bonifica Quem tá ajudando o time, sabe? Tipo, você ganha muito ponto por ajudar o time Não necessariamente por ficar caçando kiwi, pãs Então, porra, como eu desarmei uma bomba, pãs Estamos desarmando, estamos desarmando Beleza, eu vou ficar por aqui Mano, não dá pra chegar meio palmo na nossa frente, velho Até que pra mim foi bom Porque eu tô mais acostumado a jogar de Assault Do que de Sniper Nossa, você fez... Nossa, eu só vi o cara porque eu marquei, velho Objetivo A armado Hum, caraca, eu corri pra granada, velho Pra granada cozinhada ainda Dá pra se virar um pouquinho aqui Deixa eu ver se consigo pedir cura É no que, né? Solicitações, match Será que tá dando pra me curar aqui? Tem inimigo aqui do meu ladinho, mano Eu vi ele ali, acho que ele me viu passando também Eu devia estar marcado Aí ele tava me vendo Olha, tem dois caras cercando o objetivo Mano, eu preciso nascer rápido Ai, cacete, mas vamos lá Enfim, como eu tava falando Então eu conheci esses caras Como eu tava falando o Renan aqui O Hampton teve mais uma galera que jogou O Renan inclusive postou lá no canal dele E eu fiquei muito feliz pela recepção dos caras no áudio e tal Então, enfim Foi muito legal Foi muito legal mesmo O Cristiano também me recebeu muito Porra, toda a galera, sabe mano? Foi muito maneiro Então eu me animei pra caramba com ele, sabe? Eu não voltei a gravar antes Se vocês não sabem do que eu tô falando Aliás, eu fiz um evento na... Na IA que eles me convidaram pra jogar com o pessoal O meu time contra o time do zigueiro E foi muito divertido mesmo Nossa, quando a gente jogou tudo no mesmo time E foi muito legal Foi um negócio extremamente divertido, né? A Warner que convidou Pessoal dos jogos Enfim Então isso me animou de novo com o jogo É porque Battlefield é bom pra cacete Desde a primeira vez que eu joguei eu chorei sangue Eu achei o jogo sensacional Tá muito difícil, eu não tô conseguindo sobreviver nem na deprime, velho Não é sniper meu problema agora não, velho Perdemos o objetivo braço Perdemos o B já Ai, agora vai todo mundo treinar Ai, pior que a gente segurou bastante, velho Mas precisamos segurar mais esse, mano Falta pouco cara pra morrer pra gente levar esse aqui Que granada linda, hein? Puta que pariu Beleza, vamos manter aqui, ó O cantinho aqui Se algum cara chegar por ali Eu vou pegar, velho A gente tá segurando bem pra caramba Por esse lado aqui pelo menos não tá vindo Eita porra Ai, atrás da parede Que sorte da porra Como ele me viu, velho Tinha uma fumaça na frente, brother Mas acho que deu, hein, galera Acho que deu pra segurar essa aqui Tá quase acabando Se os caras pegarem esse ponto vai ser muito azar, velho Spawnar aqui Vai, vai, vai Dá tempo, dá tempo, dá tempo, dá tempo Dois, um, vai, 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 vai Boa, o cara não engajou Beleza, vambora Agora Tem que dar um jeito de segurar essa bagaça aqui Granada ali no fundo Máscara de gás Partiu Repair dessa arma bacana Não precisou É... É muita sorte, né Você sair e dar de cara com essa bagaça aí Putz, os caras vão spawnar ali, mano Precisa de spawnar Armar a Alpha Não, 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 não Não morre, não morre, não morre, não morre Cinco personagens, mano É só desarmar Sem desarmar a gente ganha, velho Tem muito cara A gente não vai conseguir Vai rolar, não Vé, tá roteando like meio louco pra tentar Eu vou tentar pegar o APC deles ali Tem muito cara ali, ó Olha isso Tem muito cara, velho Vai explodir Eles vão recuperar agora os pontinhos Acabou a neblina Ah, que beleza Viu, amigos Puta vida Olha, os caras tudo vindo Vou matar mais um aqui Deixa eu dar uma recuadinha Não adianta recuar tudo, não É preferível até dar uma segurada aqui Já que eles nem receberam ainda, né Os objetivos deles 75 de novo, velho Não pode ser, mano Bom, agora a gente tem avião, pelo jeito Caraca, jogar Empire nesse jogo É uma coisa maravilhosa, né Outra pessoa que me resolveu muito bem na combo também Foi o Fernando Ele fez um vídeo falando Enfim Esse tipo de coisa que me animou pra cacete Esse jogo tá bom Desde a primeira vez que eu joguei Eu me apaixonei Então eu falei Cara, eu não vou Não vou parar de jogar Parar de jogar um negócio que eu gostei, não Então vamos aí Vamos voltando E... Cara, saiu esses dias a atualização Olha, olha Ele que eu quero, velho É ali que tem um tanque que eu vi Vamos só testar a arma Pera aí Beleza Tem que clicar de novo pra ele abastecer Pra ele recarregar, né Vambora Eu vi que tinha Um tanque passando por ali Ele foi embora, obviamente Que ele driblou a gente Tá vindo bala Diante de avião ali Os pontos estão mais ali pra direita No meio da os caras girarem por aqui e virem por cima, né Vamos ver Ó, ouço o barulho aqui, ó É aqui mesmo que eles vão vir, ó Minha preocupação se tornou real Eu preciso de mais uma bala nele Não dá Os caras me pegaram ali, obviamente Eu dei 50 de dano e não foi o suficiente pra matar Eu ainda sou o cara com mais pontos do time Porque eu ajudei bastante nesse último ponto Mas aqui vai ser embaçado Pior que acabou a neblina, né, queridos? Acabou a farra Do anti-tanque Agora eu vou ter que voltar pro batedor Vou ter que segurar do jeito que dá, mano Puta vida, vamos ver se a gente consegue Dar uma força aqui Eita, nóis A sniper tá comendo aqui e eu não faço ideia da onde Então eu vou tentar me esconder por aqui Ah, tomei Ah, eu preciso me posicionar melhor, queridos Eu preciso me posicionar um pouco melhor E ver o que a gente consegue fazer, né, mano Eles vão ganhar terreno muito fácil aqui, velho Eu vou de assalto, né, mano Assalto pelo menos eu ajudo destruindo os tanques, velho Alguém precisa focar nessa porcaria Olha, eles tão derrubando todas as nossas torres Será que eu acertei essa granada? Acho que não, né As coordenadas do inimigo foram enviadas à nossa atingaria Eu não sei nem subir nessa bagaça É brincadeira, né Ferrou Se a gente não conseguir se aproximar ali, ferrou, mano Eu vou voltar de sniper porque eu não vi tanque Eu acho que talvez tenha explodido o tanque Eu vou jogar um pouquinho mais recuado Essa é a real, vou jogar mais dentro do objetivo A ali que eu consegui Tem avião sobrevoando, então Talvez aqui eu consiga dar uma força No long range Eita, nóis Vambora A gente tem o ponto alto aqui, né Se os caras conseguirem flanquear a gente pela direita ali A minha pensação ferrou, né Nossa, olha esse mapa Que coisa maravilhosa Porque essa aqui a gente pode jogar por ele inteiro Mas incomodei um pouco, né Vamos aí Hum Não enxergo nada, gente É muito gráfico Bonito e pouco personagem para eu enxergar aqui A gente segurou bastante até o momento Nossa, uma snipada aqui catou no pezinho da minha orelha aqui, velho Achei você, bobão Achei você, bobão Não vai fugir não Ai, fugiu Calma Fugiu, filha da mãe Ela não tá lá nem com a metragem com a calibragem E aí, ó Isso que não podia ter rolado Hum, ainda deixou lá a trap de fogo ali Beleza, vou matar aquele ali, mas ninguém vai conseguir Beleza, vambora Boa, meu cara, meu amigo me salvou, velho Puta, ele carrega essa pistola é foda Vai, 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 tá bom Não deu Sou muito ruim com a pistoleta Tô muito ruim, muito ruim Ah, mas conseguimos desarmar Beleza, agora a gente precisa dar um jeito de segurar esse ponto, velho Eu não vou de avião, não Não vou nem me arriscar Ó, agora a gente tem tanque também pra ajudar, né Isso aqui precisa dar uma fortificada na galera Se eu me manter bem posicionado perto dele aqui Não quero nem ficar dentro dele não Quero ficar perto Beleza, consegui levar um sniper O Alpha tá aqui do meu lado, mano, preciso dar um jeito de ajudar Armamos o objetivo Alpha Beleza, eu vou vindo aqui por trás Porque eles estavam vindo por aqui, né Eles estavam tanqueando a gente por esse murinho Ai, gente, sério? Bravo também? Caceta, eu estou correndo que nem um tonto pelo mapa Pariu, tenho que pegar mais óbvio de me dar na jaca, né mano? Peguei o cara armando o negócio ali Mas o bravo tá ali Se a gente não pegar o bravo vai ser um problema Porque... Hum... Já era Só pelo sininho que toca GG, vamos ter que rezar pra alguém tá lá Não tem ninguém, ferrou Perdemos mais um Tem cara nas minhas costas ainda pra melhorar a situação Não tinha ganhada no meu pé É, amigos, temos um problema muito sério Eu acho que esse é o último ponto pra defender, mano Caraca, velho, eu não creio O rush é muito pesado, né, brother? O rush é muito pesado Ou tem mais um? Não lembro se tem mais um ou não Depois eu confiro ali no placar Ah, não tem mais Ih, armaram o Alpha também, leque Então, brother aqui desarmando Conseguiu? Não conseguiu? Não, e eu tomei uma estompada Ê, beleza Desarmamos Mas o cara que tá ali vai armar de novo Nolocreio, nolocreio Vamos spawnar nesse tanque E ver se... Ah, não Um, dois, um segundo Foi, spawnei Nasce, pula fora dele Que forte, filhão É, mais ou menos tava no último ponto, né? Mata, cacete! Ah, mano, não é possível, velho Ele ficou duas horas pra matar o cara, mano Se ele matasse eu conseguia jogar uma granada ali no pé Pô, a galera já não passou Beleza Isso sinal acho que eu tô ajudando um pouco, né? Quando você cai é porque você tá um bom tempo sem pontuar Pegaram o pontuar? Não, ainda não Vamo lá, meu time tá por fora do pontuar, olha aí Temos um problema dos sérios Dos sérios Vou morrer Ah, dorme aí Dorme aí, cacete Vai, 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 vai Não tem, tem médicos ali, mas Seguramos, seguramos Vamo, cacete, vamo, cacete Spawna aqui, cacete Tamo segurando, calmo Vambora Mano, eu segurei de sniper quando deu Quando eu vi que tava armado que não tinha ninguém Eu pulei, né? Isso é dos caras? Eles armaram o negócio De novo, faltaram 5 kills pra acabar Não pode ser 1, spawnei Na hora de spawnar o cara entrou em combate Vamos por trás, vamos por trás Deu muito ruim Não creio, faltaram de novo 4 caras Eles vão voltar pra 75 Não pode ser, mano Não pode ser Eu vou ver se eu consigo pelo menos exterminar esse trem Não dá pra crer nisso, né, mano? Voltando 4 tickets, velho Vão voltar pra 65, mano Ai, meu Deus do céu Esse zoguinho Bom, tão avançando Vamos spawnar logo Agora é a hora que a gente morre, né? Não tinha o que fazer mesmo, não Mais 2 pontos pra defender Eu vou voltar de sniper Eu consigo pelo menos ajudar a distância, né? Alguma merda Depois a gente volta pro assalto Sober tanque, essas coisas As coordenadas do inimigo foram enviadas à nossa artilharia Vambora Vira aqui por cima Pular Então Até vir tanque eu acho que eu consigo Ficar em cima Vamos ver se rola Já arrumei a calibragem pra 150 metros Pô, mas e aí? Como é que... Ah Ai, meu pênis Nossa, eu tenho ninguém Eu não dei nem hit, sério Eu tô com a porra da arma Da munição Anti-tanque Ai, ai Só eu acho esse rifle muito fraco Pra tanto tempo pra recarregar Ele tinha que ter uma bala mais potente, né, mano? Então Eu já vou na renascer de assalto, né, brother? Eu vou tentar segurar esses tanques, mano Se a gente dá um jeito de segurar os tanques A gente atrasa muitos caras Porque A única coisa que eles têm Não tô conseguindo acertar uma bala de longe, velho Tentar agilizar esse tanque aqui, vai Me ajuda mais em matando essa porcaria Do que qualquer coisa Tô nas costas dele Ah, mas o cara que me viu Não pode ser Beleza Deu pra matar isso aqui Pra continuar correndo por trás Pra acabar de estar comendo dali Tem sniper atirando em mim Que eu tô vendo Tem um cara aqui, ó Mano, parece que tem inimigo de todo lado, velho Que agonia, brother Que agonia, brother Eu tô 29 barra 26 Eu matei Eu morri pouco, né? Vocês podem ver que aí passamos Grande parte do tempo desse vídeo Deitados no chão Não se escondendo Mas sim Apanhando Mas eu juro que eu tô tentando, gente Vocês tão vendo aí Eu tô dando o meu melhor Não tô jogando focando em kill Nem nada Tô focando Matei um dos dois O outro me pegou O primeiro que eu dei bala ali Ah, não Foi o sniper Olha este Filha de uma Não preciso comer aquele cara ali Eu vou focar em comer aquele cara ali É sério Eu virei líder do batalhão Acho que sim Do pelotão Então E agora Como é que eu vou comer aqui? Da onde? Ah, eu nasci no fonte O inimigo armou o objetivo bravo Meu Deus Cara ali Tem que chegar no bravo de algum jeito Ah, não Não foi o líder não Eu tô recebendo as ordens E eu cumpri a ordem Ok Não deu Eu tentei correr no meio do veneno O que foi uma decisão muito idiota Mas eu achei que talvez ali na região da bomba Não tivesse o pozinho cheiroso Entendeu? Mas tinha Alguém peidou ali Então fudeu Eu não aguentei Tava muito pouco de nada Ai, não é possível Perdemos o objetivo bravo Tá Vamos lá Segurar Ah, agora dá pra gente fazer o seguinte Dá pra gente falar que é os caras Por quê? A gente nascendo aqui Eles vão correr pro ar E a gente corre eles pelas costas Se eu segurar essa lateral aqui com o meu time Eles vão ter um problema muito grave Pra lidar Aqui a gente pelas costas o tempo inteiro Eu tenho que andar um pouco mais, né? O que é ruim Cerco um pouco mais de tempo correndo Mas É isso, ó Eles, em teoria, não esperam ninguém daqui Mais um, viu? Eles não estão esperando ninguém daqui das costas Aqui, ó Ah, tá Isso aí provavelmente foi um dos que eu matei Ou ele tá em calco Alguém que eu matei E aí os caras falaram Ô, então tem um cara nas costas Talvez Se eles Se eles segurarem o nosso spawn aqui Vai ser uma merda Mas o nosso time tá bem avançado ali ao redor da aura Eles tão bem posicionados aqui Olhar com umas pecinhas no momento É muito legal, né? Parece muito Wars Mas enfim A gente tá bem Bem protegido ali E temos um problema Por que que eu tô com a visão assim? Tá sem algum Algum peido, é isso? O cara tava se remexendo todo ali Eu falei Cacete, tá vivo, né? Cacete Sniper Eu vou um tanque por ali Eu vou tentar correr aqui por trás Então, eu tentei correr Vocês viram que eu pisei no peido Aí tem um... O cara tá lá na alta Cala Ele tá há duas horas ali Eu não entendo Por que que esse cara tá jogando Ele não tá jogando Ele tá parado Ele tá imitando a posição dele no computador O inimigo armou o objetivo alfa Como eles armaram, velho? Como eles armaram? O subobjetivo tá cercado, cuzão Vai dar merda isso aqui Pô, piloto que nós desarmamos Dei uma volta Airstrike Então, a gente tá agora Naquele ponto que a gente teve Em todos os objetivos 27 tickets pros caras A hora que eles botam tudo pra entrar aqui Alguém precisava consertar essa bagaça aqui O mecânico saiu Tá consertando Então, talvez eu consiga ajudar mais Estando aqui Vambora De onde tá vindo essas balas Que tão pegando a gente? Tá, olha de novo A musiquinha acelerou Beleza, peguei aquele cara ali Aqui eu consigo ajudar bem o time, velho Se por acaso aparecer um tanque Eu pulo fora e meto o míssel Aqui eu tô protegido de sniper temporariamente Cuidado, tanque um pouquinho mais virado, velho Tô dando um tiro aqui só pra dar pré-fire Fazendo isso aqui Pelo menos eu corto o campo de visão da direita, né Eu cubro aquele cantinho ali 17 tickets Meu medo é só aparecer algum tanque adversário aqui, velho Cara, deixa a gente ter um ponto muito bom, mano Beleza, ajeitou ainda mais Agora a gente tem uma visão ainda melhor, velho É muito aberto pros caras pegarem, velho Quando o defensor spawna aqui Você já tem visão porque o campo é aberto Calma, amigo, calma, amigo O importante é que a gente tem visão do campo A ali, velho Sem afobar, sem afobar, velho Vai vir um caindo Olha isso, olha isso aqui, velho Eu vi bala vindo lá do fundo É tanque lá atrás Ou é tanque ou é bazuca Estamos tomando bala, não sei da onde 57 de vida dá pra segurar Não, não dá pra segurar não, pera aí Vambora, posiciona, patópolis Posicionar por aqui, ó Tô aqui pra segurar tanque agora, velho Ah, mano Que partida pra voltar com Battlefield, amigos 30 minutos de partida Que jogada Os caras mandaram muito bem Mas meu time foi ainda melhor Eu pontuei fiz 10 mil pontos Nesse aqui Fui o terceiro do time Morri demais Mas vocês viram que eu tentei ajudar Se vocês tiverem críticas aí pra que eu melhore É sempre muito bem-vindo nos comentários Eu acho que eu contei toda a minha história com Battlefields desse vídeo Espero que vocês tenham entendido E eu sei que sim Porque vocês são foda pra caralho, meus lex Tamo junto Vamos ver se eu ganhei um pacotinho Eu podia jogar no pacotinho Eu joguei bem, velho Faz um tempo que eu não jogar Pra jogar bem assim Eu mereci um pacotinho Ganhei nada É nóis Beijinho Até a próxima Tá com seu like Se você quer mais Battlefields Fui